Fala galera, é Endo Caporal passando mais uma vez no canal oficial da voz do torcedor brasileiro, mais um TV Vlog. Mas hoje a gente vai trocar um papo sobre a raposa, apesar de eu ser torcedor corintiano e não ter uma recente boa lembrança contra o Cruzeiro. A gente vai falar sobre um gigante do futebol brasileiro, um colosso, que está de volta ao lugar que deveria estar. Mas antes da gente trocar esse papo, trocar essa ideia do povão, né? Eu e você aqui, você e eu aqui, vou passar alguns recados, tá? Para que você curta esse vídeo ou dê deslike, fique à vontade para fazer o que você bem entender. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir a página do Facebook. Se você não fizer isso, corre um certo risco do seu time ser rebaixado ao final da temporada. E se você for cruzeirense, você não quer voltar para a segunda divisão de jeito nenhum, né? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A raposa está de volta à Série A. Um gigante voltou para sua casa. Três anos de sofrimentos graves, problemas financeiros, um cenário para esquecer nos últimos anos. Decepções em série e sete treinadores demitidos no período. O Cruzeiro voltou, mas existem marcas negativas que precisam ser deixadas para trás. E um grande colosso está de volta à elite do futebol brasileiro. A gente olha para a situação do Cruzeiro, que embora no futebol tenha essa ristinha, né? De um time querer ficar falando para outro time que é pequeno, que é minúsculo e etc, etc. É óbvio que isso é um papel de nós, torcedores, tá? Porque eu sou torcedor, não sou jornalista, não sou bosta nenhuma. Mas a gente é aspirante a querer dar opinião, falar alguma coisa. E muitas das vezes, quando a gente quer dar opinião, falar alguma coisa, muitas das vezes, essa opinião nossa vai carregada de emoção, de sentimento, de achismos. Não tem como, por o simples fato de eu ser corintiano, ter aquela final de Copa do Brasil lá, onde que, para muitos, aquele gol no lado do Pedrinho foi injustiça. Não tem como você virar para o Cruzeiro e falar que o Cruzeiro é pequeno ou algo do tipo. O Cruzeiro é um time gigante, é um time histórico, tem história no futebol brasileiro. Nenhum time se torna gigante no fator histórico, no fator títulos do dia para a noite, né? Você vê o Cruzeiro levando dois campeonatos brasileiros, o de 2013, se eu não me engano, e o de 2014. A Copa do Brasil, se eu não me engano, foi a de 2017 e a de 2018. Provavelmente deve ter, nesse período, empilhado um monte de campeonato mineiro. Só que em 2019, o Cruzeiro leva um golpe gigantesco, né? E aí todo torcedor cruzeirense vai estar mais antenado no que aconteceu do clube do que eu. Mas isso não é uma receita do Cruzeiro, isso não é uma receita do clube Cruzeiro. Não, cara, isso é a receita do Brasil, suco de Brasil, vamos dizer assim, né? Corrupção, é óbvio que a corrupção está em todo lugar, em todo lugar do mundo. Só que o brasileiro, ele consegue fazer isso facilmente. Óbvio que qualquer pessoa corrompida consegue fazer isso facilmente sem pensar no próximo ou sem pensar na instituição, né? E em 2019 acontece tudo isso com o Cruzeiro. Mas muitas das vezes, é até uma frase clichê, né? Que muitas das vezes, para algo bom acontecer na sua vida, algo ruim precisa acontecer para que algo bom aconteça. E com o Cruzeiro, se você levar o pé da letra, realmente foi isso que aconteceu com o clube mineiro, né? Teve que acontecer todo esse escândalo para essa quadrilha vir à tona, para eles, nem sei se eles estão presos no Brasil, provavelmente não está, né? Aqui é uma falta de vergonha. Mas isso precisou acontecer para que o Ronaldo e o grupo do Ronaldo comprassem o Cruzeiro, adquirissem o Cruzeiro e conseguissem fazer um trabalho que foi feito essa temporada. O comando do Paulo Pesolano, que é um... Se eu não me engano, ele é uruguai ou chileno ou algo do tipo. Acho que é uruguai, se eu não me engano. Eles fizeram o maior campeonato no quesito pontos corridos da Série B, se eu não me engano, desde 2006 ou 2008, tá? Você vê que um trabalho, quando ele é estruturado, quando se tem planejamento, quando está todo mundo pensando em prol do mesmo propósito, todo mundo pensando em prol do mesmo objetivo, que é trazer um gigante de volta para a Série A. Cara, e fica... Deixa eu só abrir uma adenda aqui, tá? Deixa eu só abrir uma adenda aqui. Clubes como o meu Corinthians, que tem também políticos que vampirizam o clube. Clubes como o São Paulo, mesma coisa. Recentemente, se eu não me engano, foi aprovado lá no São Paulo, o fato de não ter reeleição ou alguma coisa do tipo, que eu vi alguns torcedores de São Paulinho falando que é falcatruia, etc. Se esses clubes não abrirem o olho para essas SAFs, eles vão ficar para trás. Eles vão ficar para trás. É óbvio que virar SAF, galera, não quer dizer que vai ser sinônimo de sucesso, que vai dar tudo certo. Mas, cara, qual é a possibilidade de um político pensar em prol do clube? Zero, velho. O cara, quando ele é dono, ele vai pensar no seu produto, ele vai querer lucrar com aquilo, ele vai querer tirar bons proveitos daquilo, querer que aquilo cresça, continue se expandindo, que é o que a gente não vê muitas das vezes com políticos. Isso quando os políticos não vampirizam o clube em prol do entorno político em que ele está. O futebol brasileiro é o que mais tem, infelizmente, no meu Corinthians. Não é diferente. E, depois de ter feito essa campanha estrondorosa na Série B, eu até dei uma pesquisada aqui. O Cruzeiro fez 68 pontos. E a maior pontuação de um time a essa altura do campeonato, na era dos pontos corridos, desde 2006. 2006, eu estava certo. Eu não sabia a exatidão se era de 2006 ou 2008. Com gols de Machado, Edu e Luvanor, se eu não me engano. É óbvio que o Cruzeiro, voltando, vai precisar fazer algumas contratações de peso, né? Porque a exigência do futebol da Série A é diferente da exigência do futebol da Série B. E é óbvio que, se quiser manter o mesmo time e continuar jogando na Série A, provavelmente consiga manter no meio de tabela. Mas eu não acredito que o Ronaldo vai querer que o Cruzeiro suba e ficar no meio de tabela. Provavelmente vai querer ser um aspirante ao título, brigar pro Brasileirão, que já não leva há muito tempo, né? O último foi em 2014. Ou seja, né? Oito anos que já não ganha um Brasileirão. Isso é muita coisa pra um clube que nem o Cruzeiro. Fica aqui o respeito em prol do Cruzeiro, a minha admiração em prol do Cruzeiro, porque aqui nesse canal não existe clubismo aqui, tá? A gente tem que reconhecer os produtos que o futebol brasileiro forma, os produtos que o futebol brasileiro nos proporciona ver, nos proporciona assistir. O Cruzeiro faz parte do futebol brasileiro, faz parte da história do Brasileirão. E espero que volte a ser competitivo, porque o Corinthians só sobrevive existindo um Cruzeiro, existindo um Atlético Mineiro, o Flamengo, existindo o Palmeiras. Sem esses times, o Corinthians não existe. Sem esses times, o Brasileirão não existe. A nossa liga não existe. A futura liga, né? Não existe. E eu espero que o Cruzeiro se mantenha no lugar que ele deve se manter. No mais, não se esquece de se inscrever no canal, comentar aí o que você acha que o Cruzeiro vai buscar voltando para a Serie A, você acha que vai focar só na Libertadores, na Copa do Brasil, para a gente trocar uma ideia maneira aí.